Como é que você vê a questão da gestão do futebol brasileiro, com as SAFs, com os donos de clube? Qual a sua avaliação, um panorama assim, na Série A e na Série B do Brasileirão? Veja, Pietro, não tem saída. Hoje, se o clube não for profissional, ele acaba. Nós temos um exemplo aqui na nossa cidade, aqui em Curitiba. O Paranaclube era o grande clube do estado nos anos 90. Atlético e Curitiba na segunda divisão, o Paranaclube estava lá. A gente ia nos jogos do Paranaclube para ver Corinthians, para ver São Paulo, que o Paraná jogava lá. E eles conseguiram destruir o clube. Más administrações dos presidentes, investimentos ruins, e conseguiram destruir com o Paranaclube. O Paranaclube hoje joga a segunda divisão do Paranaense pelo segundo ano consecutivo. E agora o Tcheco chegou lá, tomara que dê certo que a gente torce para o Paranaclube voltar para a primeira divisão do estadual para tentar, em 2026, chegar em uma Série D, alguma coisa assim. Um calendário nacional. E isso prova que as administrações amadoras, como eram antigamente, não funcionam mais. E quem deu, na minha opinião, na minha modesta opinião, quem deu esse pontapé inicial no Brasil foi o Petralha. Foi o presidente do Atlético. Que começou a profissionalizar lá em 1995, quando o Atlético levou um coro do Curitiba na alta glória de 5x1. Aí a coisa começou a mudar. Então, não tem saída. As dívidas eram muito grandes. Os times não tinham mais como sobreviver sem o dinheiro externo e sem uma administração profissional. Você não pode deixar um advogado, por exemplo, cuidar do financeiro de um clube de futebol. Vai dar errado. Não é a profissão dele. Tem que cuidar do jurídico. Tem que ter uma pessoa, um economista, um engenheiro, alguém que entenda de conta para cuidar da conta do clube. E, para você ter um bom time de futebol, para você ter um time de ponta, você precisa de dinheiro. Quanto custa um atleta hoje, um salário de um atleta? Ninguém ganha menos de 100 mil reais. Time de Série B, time de Série C. Curitiba tem salário de 100, 200 mil reais. Está na Série B. Então, se você não tiver uma boa administração, está fadado a derrota. E, como o time, os clubes eram muito endividados no Brasil e continuam, a maioria deles, porque nem todos são SAF ainda, mas não tinha saída. Ou tem investimento de fora ou o clube vai ficar um clube pequeno, que é o que aconteceu na Inglaterra. O futebol inglês, para mim, é o modelo para tudo. Futebol inglês e o Real Madrid. Nem o Barcelona mais. Porque o Barcelona também jogaram no buraco. Mas o Real Madrid e os times ingleses, a Premier League é sensacional. E, mesmo assim, nós temos clubes aqui no Brasil, como Cruzeiro, como Curitiba, como Vasco, principalmente, que são SAFs, mas, mesmo assim, não conseguem sair do buraco. Impressionante. Aí é a incompetência. Incompetência dos dirigentes da SAF e de quem colocou eles lá. Vou dizer o Amoedo. Vou citar o Curitiba. Nós estamos em Curitiba, para quem está vendo a gente na internet. Então, vamos citar os clubes daqui como exemplos. Mas dá para indicar o Vasco também, que está uma desgraça. 7-7-7. Inclusive, o Pedrinho já conseguiu afastar e deve ter alguma coisa acontecendo. Vai acontecer alguma coisa no Vasco. Vai ser vendido novamente para outro grupo e tal. Mas o grupo do Curitiba colocou um cidadão, o Amoedo, que é nítido, que não sabe o que está fazendo. Contratou mal o ano passado, quando o time caiu. Contratou muita gente e nenhum deu certo. Pouca gente funcionou. Então, quer dizer, tiveram um exemplo do ano passado. Foram mal no estadual, no começo do ano. Aí, mantiveram o Antônio Oliveira como treinador. Ficaram 30 dias sem jogar. Na primeira rodada, mandaram ele embora. Fizeram o quê durante os 30 dias? Pois é. Era óbvio que não ia dar certo. Eles erraram. Tudo bem, errar uma vez é humano. Esse ano, eles repetiram o erro. A mesma coisa. Estava lá o Guto Ferreira. Não deu certo. Foi eliminado no estadual. Acontece. Mas estava nítido que não ia. O time só piorava. O time só caía. Não tinha uma evolução. Aí, se espera 30 dias com o Guto Ferreira. Treina, treina, treina. Na terceira rodada, manda embora. E ano passado, aconteceu isso com esse personagem. Com o Guto Ferreira, mandaram embora e depois... Ano passado, tinha que ter mantido o Guto Ferreira. E mandaram embora. E esse ano, inventaram. Não deu certo. Quer dizer, persistir no erro é burrice. Então, quer dizer, o dirigente não é competente para estar no cargo onde está. Tem que trocar. E aí, tem um dono.